Eu não sei se você sabe de uma situação que... Eu não lembro qual foi a música que... Qual foi o álbum que o Quincy Jones produziu dele? Você sabe qual foi? Não, não. Que é uma dessas álbuns pop que na gravação, o maluco lá, que era o técnico, sem querer apagou no final o solo do Benson e ficou só com a voz. Sabe qual que é isso, né? Sim, ele faz o sketch lá. E o que aconteceu? O Quincy Jones ligou para o Lee Hitten Hour e falou assim, cara, corre aqui para o estúdio. Põe a guitarra. Põe a guitarra aqui, porque o Benson não está aqui mais e a gente tem que enviar essa fita amanhã. É uma dessas músicas aí conhecidaças e o Lee Hitten Hour foi... Mas tem uma guitarra do Lee Hitten Hour. Teve que tirar, cara, nota por nota, tirar o timbre igual para cobrir. É, porque o sketch dele, para quem não sabe quando canta e toca, né? Ele se chama de outro nome também, isso, quando faz o... Tem outro nome, mas é o sketch, né? É o sketch, é. E ele canta muito bem, então é muito diferente do meu, por exemplo. Eu adoro fazer também, acho que todo mundo faz, né? Canta um pouco. Pizzarelli faz isso bem também. Sim. Porque cantam bem pra caramba, tem voz boa. Então quando junta... Sim. Quando acha aquele equilíbrio, nossa, eu não sei o que empurra o quê, sabe? Imagina. Não sei o que empurra o quê, mas assim, é tão legal de ouvir, né? O cara canta... O Benson às vezes canta, fala coisas também. Isso, isso, tem... Puta, é tão legal, cara. Enfim, é... E é engraçado, até hoje, quando eu faço, os caras falam, é meio Jorge Benson, ele deixou uma marca disso também, né? Sim, sim, é. Ou enfim. E o Stanley Jordan também, ele tinha essa gama de... O show dele era muito eclético. Tanto que o que falam, também não sei se é lenda, que as gravadoras mesmo que desistiram do Stanley Jordan, porque ele... Cada disco ele gravava uma coisa e não tinha segmento. Então, eu achei um cornocópio, é o disco dele, que é o disco que tem Alton Leaves, assim, que foi um disco que muita gente ouviu, né? Tem muita crítica também, que não era jazz, sei lá, que eram duas guitarras mal tocadas, já ouvi falar, o pessoal falando desses absurdos, né? Não, a crítica que eu ouvi era, tipo assim, pô, se eu quiser ouvir um cara tocando piano, eu vou ouvir um cara tocando piano. É, eu escuto esse até hoje. É mesmo? Não, pra caramba. Você não compra um teclado, sabe assim? Tudo bem, você vai ser sempre dessa galera. E o fato é que o senhor Lejona, o que dizem é que as gravadoras meio que, ele perdeu um pouco esse lance, essa linha de gravadoras, porque ele não tinha segmento. E as gravadoras precisavam de um segmento. Então, o cara é jazz, né? Então, ele gravou esse cornocópio, depois ele gravou o bolero de Ravel. Aí, os caras vão comprar o bolero de Ravel, porque não tem um jazz ali, é tudo uma música clássica, é um bolero gigantesco. Quando eu fui no show, eu fiquei muito impactado. É uma música simples, é um, parece um... Enorme, mas, cara, performance impressionante, cara. Emocionante, assim. Então, foi assim, um cara que eu mamei na fonte total. Cheguei a tocar com ele algumas vezes. Entrevistei ele pela Cover Guitarra com o Regis Tadeu e o Regis. Até legal essa história, cara. O Regis é muito amigo meu. Um cara muito importante, inclusive, na minha carreira e dos meus amigos todos, da minha fase, do Kiko, do Edu, do Faísca, porque ele divulgava a gente, cara. Ele era o editor-chefe da revista Cover Guitarra. E eu lembro, quando eu já era vindo para o Brasil, eu não falava inglês. Eu entendi um pouco e sempre tive um sotaque bom que eu estudei desde pequenininho, mas não falava. E ele me ligou, você fala inglês? Eu falei, falo. Pô, vou mentir, né, cara? Mentira que você me ligou. A gente vai entrevistar o Stanley Jordan. Eu falei, cara, lógico, não. E preparei as perguntas todas, né? Não tinha tradutor, não tinha nada. Fui perguntando para amigo, para ter certeza, mas eu me virava, né? Fomos eu, o Regis Tadeu e a Tatiana, fotógrafa, que é uma querida, que era fotógrafa da Cover Guitarra. Fomos para o hotel que ele estava hospedado, respeitamos a gente no quarto do hotel. Olha que loucura. E no meio da entrevista, cara, eu estava louco para tocar, cara. E o Regis viu que eu estava muito disperso, assim, eu queria tocar. E eu tinha levado um Zoom, que eu era patrocinado pela Zoom na época. Era o Zoom do Van Halen, que chamava 7010. Ele tinha um, você lembra disso? Ele tinha um alto-falante. Lembro. Você levantava, assim, e quando eu fui, o René, que hoje está na Roy, é da Roy, né? Era da Roy da época também, era da Zoom, trazia, traz a Zoom até hoje. O René, quando eu fui escolher, eu falei, eu quero aquele porque tem alto-falante, eu posso tocar na minha casa. Era um negócio muito legal, com os efeitos. Era um negocinho assim, quem quiser procurar Zoom 7010. Isso aqui é a década de 90? É, década de 90. Aí você clica no botãozinho, ele levanta e vira um alto-falante com os efeitos, cara. Sim, sim, estou ligado. Quando eu puxei do bag aquilo, o Stanley Jordan, ele tinha um Zoom também na mala dele, pequenininho, menorzinho, ainda que tinha aqueles Zoomzinhos pequenininhos, em 2002, se não me engano. Ele tinha um outro, aí ele nunca vi esse. Acabou a entrevista, cara. E o Regis, o seu filho da puta, você não fala inglês, né? Não, eu falo. Fala porra nenhuma. Aquele jeito do Regis já era, daquele jeito. Quem fala que não é, ele é, já era assim. Puta, res, foda-se. Daí nós tocamos, foi maravilhoso, foi incrível, cara. E eles gravaram, porque era gravadorzinho. Aí o Regis, cara, foi sensacional. Você vê a cara do Stanley Jordan quando começou a solar, ou seja, um cara muito bacana também. Ele ficou assustado também que você tocava... Ele não esperava, ele não esperava. E aí a gente tocou um blues em ré, que era um blues meu, um blues em ré não é tão comum, né? Mas como é a região central, até hoje toco ele, chama, era em homenagem ao meu cachorro, era My Dog Fred, era o nome do meu cachorro. E aí a gente tocou lá, daí ele, caralho, então as caras que ele faz me vendo tocar, eu nunca esqueci também, porque que cara bacana, né? Podia ter me atropelado, né? Mas o improviso que ele fez, cara, muito bom, assim, muito mais maduro do que o meu, sabe? Eu ansioso pra caramba. Ele fez muita coisa com oitavas, né? Porque a técnica proporciona em diferentes lugares, né? Então ele põe aqui, pega um ré aqui, um ré aqui, e vai abrindo. Cara, maravilhoso. Mas assim, foi um dos momentos mais legais da minha vida, assim, com o Stanley Jordan, sabe? Vocês não filmaram não, né? Só tinha áudio. Só tinha áudio e as fotos, né? Que saiu na revista, matéria toda, matéria muito bacana, de um monte de páginas lá. E você não chegou a entrevistar mesmo, não? Não, eu entrevistei, eu fazia as perguntas, só que eu não entendi as respostas, cara. Eu entendi até um ponto, eu entendi o que ele tava falando, mas não entendi os detalhes, porque eu não falava. Mas também alguém depois traduzia lá, né? O Regis e a gente ficou fazendo junto, então, cara, o que não tinha era uma interação, que nem você fala um negócio, eu falo o outro em cima. Ele respondia, eu, ok. Vamos pra próxima. Very good, cool. Falava umas gíriasinhas, sempre fui malandro, de, amazing, awesome, awesome. Ele podia, ele só falava, awesome? Como assim? Falei que é uma merda. Mas foi assim, mas o Regis interagiu bastante com ele, eu não lembro detalhes, mas eu lembro que o Regis interagiu bastante, ele começou a sacar que eu não interagia. Eu ficava meio assim, ah, é, tipo, daí ele, você não fala inglês porra nenhuma, né? Eu queria tocar, cara. E foi a parte mais legal, era que eu saquei o zoomzinho, a gente plugou, ah, ele tinha um direct box, cara, na mala, pegou na mala de viagem dele, porque a gente ligou os dois no zoom, porque o zoom só tinha uma entrada, tem esse detalhe. Então tem a foto assim, o direct jogado assim na cama, a gente tudo, eu sentei na cama com ele, ficamos tocando, e aí era o que ele queria, até músico, cara, músico, afim de tocar, bicho. E era ele na capa, com a guitarra, você lembra disso? Não, eu tenho essa revista aí, na capa, não vou lembrar agora, mas eu tenho, eu tenho todas as revistas que eu sei até hoje, tem um baú lá todas, inclusive com uns papeizinhos, marcando onde está a matéria que eu fiz, onde eu apareci na propaganda. Legal, legal. É legal, faz parte, cara. Eu fui com o Líder da Couveia Guitarra naquela época final ali, cara, 2009, 2010, com o Regis, que eu tenho, engaçado que o pessoal fala do Regis, que é aquele jeito dele, mas ele foi um cara super doce comigo. ele é muito legal, cara. Me deu oportunidade, exatamente. Eu não vou nem entrar nesse mérito do Regis, eu não sei, deu certo o que ele está fazendo agora, esses reacts dele, esse cara, até eu lembro ele no programa lá do Raul Gil, né? Pegou esse coisa, ele sempre foi muito sincerão, lembra que eu falei do inglês? Ele falou mesmo, você não fala inglês, é seu filho da puta, mas sempre foi um cara muito legal. Agora, a gente fez uma entrevista com ele agora, pouco tempo na Tajima, tanto que ele foi, só me fala o horário e o lugar. Falei, pô, que legal, mas lá ele acende um pouco aquele personagenzão dele, tudo é ruim, não sei o que lá. Mas eu lembro que na Couveia Guitarra ele escrevia uma página na última página, você lembra disso? Lembro, e sempre era meio ácido também. É, crítico? É, então isso é meio que, ele é verdadeiramente assim, um crítico. O cara é legal o teu régeis, o cara é legal ter. principalmente com os fãs de Manowar. É, Manowar. O negócio do Coldplay, achei muito engraçado. Às vezes assim, eu fico, putz, não precisa, mas cara, ele achou, olha o caminho dele ali, tá tudo certo. E, é assim, o que eu acho só, cara, que é tão fácil falar, criticar e comentar, né? É difícil ir lá tocar, que nem eu faço, você faz, é tão difícil ir lá tocar, que nem eu fiz ontem aqui no Rio. É difícil ir aí tocar, cara, sempre falo isso, né? Agora ficar de longe falando mal é fácil, né? É, mas eu acho que ele é crítico-crítico, né? Como sempre teve crítico, tinha um cara conhecido aqui no Rio que era o crítico mais famoso do Tom Jobim, você lembra disso? Não. Que o cara só falava mal do Tom Jobim, ele conhecia... Não, eu nem lembro disso, nem disso. Tipo assim, ele não tocava nenhum instrumento, entendeu? Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cash, você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code, ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá. Tchau.